Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o professor Marcos Calil, aqui no nosso programa Momento Astronômico, a nossa live que vai começar, tá virando uma rotina, né? Nas quartas-feiras, a partir das 9 horas da noite, pontualmente aí que nem professor, né? 9 horas da noite, estamos começando a nossa live aí. Tô com um pouquinho de estabilidade aqui na internet, mas vamos que vamos, a gente vai conseguir chegar até o finalzinho com ela, tá bom? Só queria saber aí se tem alguém aí que tá ouvindo a nossa live aí, se responda se o áudio tá ok, se tá tudo ok aí. A gente tá com oito espectadores, pelo menos até agora, que apresenta aqui o meu YouTube, né? Já estamos pulando pra 11 e a galera tá chegando aí, bem legal, tá? Galerinha, só escreve aí no chat pra mim, tá bom? Se nós estamos aí com áudio e vídeo, se tudo ok, áudio e vídeo, áudio, deixa eu escrever aqui, áudio e vídeo ok, né? Pra não saber se tá tudo bem aí, se a transmissão tá ok, tá bom? Só pra ter um retorno de vocês aí, ok? Eu tô meio que sem retorno, acho que tu eu vou tentar colocar aqui pra gente, é, no meu canal do YouTube, pra ter um retorno pelo YouTube, tá bom? Eu dei uma desligada em todos os, os, a parte aqui de internet aqui, nas anelas abertas, justamente pra não ter problema, tá? Em relação a transmissão pra vocês, tá ok? Deixa eu colocar aqui, ah, vou ver se eu me acho na internet, tá? Pra eu poder acompanhar o chat de vocês aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui eu fechei, ok, agora eu consigo ver o chat de vocês, o retorno pelo OBS não, mas aqui sim, tudo ok, olá, tudo ok, um grande abraço aí pra vocês, Fox Salve, Fox Stay, o Metroid Game Prez tá aí, Liane Oliveira, boa noite, Zó Zé Mar, boa noite, Metroid Game Prez, Liane Oliveira, a galerinha tá aí, Arcade Games, Célia aí, Big, tá tudo bem? Muito bem, Marcos Cruz, o som tá muito baixo, deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui, áudio tá muito baixo, vamos ver o que eu consigo fazer, eu tô no talo aqui, viu? Sabe o que é? Na verdade, eu estou falando um pouquinho baixo, porque a minha filhotinha está dormindo, cara, é, a gente tá no cuidado aí pra não acordar ela, tenta ver se melhorou aí, Marcos, tenta ampliar minha voz aí, tá bom? Legal, muito bem, pô, muito obrigado, José Mar, muito legal, Pedro Leopoldo, a cidade de Pedro Leopoldo, um grande abraço pra vocês aí, tá bom? Tudo ok? Não tá baixo, não, legal, Liane falou que o áudio não tá baixo, boa noite aqui, boa noite, Maria Souza de Recife, ô, que legal, bom, gente, vamos lá, tudo bem, Dione? Vamos lá, galera, deixa eu agora concentrar aqui na nossa live e depois eu vou pras perguntas de vocês, tá bom? Porque o que aconteceu muito na vez passada, eu acabei me perdendo, tentando responder todas as perguntas que não parava de aparecer aí, né, e assim, às vezes eu perdi um pouco o foco, então agora eu vou focar primeiro na apresentação e depois, galerinha, a gente vai pra live, tá bom? Hoje nós temos, nós não temos muitos eventos, não, não, temos poucos, temos os planetas clássicos a serem observados, tá? Poucos eventos relacionados à Lua, mas não fiquem tristes, porque nós temos duas chuvas de meteoros maravilhosas, tá? Então são duas chuvas de meteoros que realmente, galera, vale a pena olhar pro céu, tá bom? Uma vai ter entre 18 a 30 meteoros a cada uma hora e a outra vai ter 40 meteoros por hora, então é muita coisa, tá? Uma belíssima chuva de meteoros, tá bom? Então vamos lá, galerinha, vamos começar primeiro a falar do que nós podemos observar em relação aos planetas, ok? Teve gente na transmissão anterior, na live anterior, que colocou nos comentários, que perguntou assim, pô, 1h30 da manhã eu tô observando um planeta, que planeta é esse? Então aqui já vem a resposta, tá ok? Ela colocou 1h da manhã, 1h30, aí vai depender muito do estado, tá? Porque logo de cara, aqui pra São Paulo, por exemplo, 1h30 da manhã a gente já tem Júpiter, Saturno e Marte, tá bom? E aí, como nós estamos às 15 horas, né? Dia 15, 1h30 do dia 15 já foi, né? A madrugada. Então a gente tem que partir pra próxima, na virada. Então, dia 16, 1h30. E aí a gente já tem um belíssimo evento acontecendo, né? Que é a Lua próxima de Marte. Então vamos falar com calma, tá bom? Bom, primeiramente, lá pela meia-noite, tá? Na virada de 15 para 16, ou durante toda essa semana, de 16 para 17, na virada de 17 para 18, tá bom? A gente tem o planeta Júpiter nascendo maravilhoso, lindo, mas brilhante e arrebentando de brilho, tá bom? Então, por volta da meia-noite, o primeiro carinha que vai aparecer brilhando forte é Júpiter. Tá bom? Já na sequência, a gente tem aqui, ó, o nosso amigão Saturno aqui, ó. Tá? Já na sequência, a gente tem o nosso amigão Saturno aqui aparecendo, tá bom? Então, logo na sequência, tipo, depois de uns 15 minutos que Júpiter apareceu no céu, nós temos Saturno, tá? Aí, depois disso, lá pela 1h, 1h, exatamente, lá pela 1h, nós temos o planeta Marte surgindo no céu, tá? Porém, tudo que eu tô falando é pra galera que tá aí na região do estado de São Paulo, né? E essas horas podem se modificar um pouquinho em relação a quem tá lá no norte, pra quem tá aqui no sul do Brasil, enfim. Então, pra não ter rolo, né, Galenha, uma garantia absurda de observação é a partir das 2h30 da manhã, tá? A partir das 2h30 da manhã, com certeza você vai ver o planeta Júpiter, primeiro o cara lá em cima aparecendo brilhando fortemente no céu da sua cidade, depois é seguido de Saturno e depois de Marte, em especial nessa madrugada de 16, tá afim de ficar acordado? Então, meu, vai observar o nascer da Lua lá por a volta mais ou menos da 1h30 da manhã, 1h da manhã, depende de onde você tá, tá? Entre 1h e 1h30, 1h, já começa a querer observar o nascer da Lua e tem um ponto vermelho ao lado dele, é Marte. Agora, se você mora numa cidade com poluição luminosa, aí já complica um pouco, você vai ver o nascer da Lua muito bonito, mas pra ver Marte é um pouco mais complicado. Pra ter a garantia de ver Marte mesmo, a partir das 2h30 da manhã, 3h da manhã, eu já te dou certeza que você vai ver o planeta Marte e você vai ver Júpiter e Saturno também. Então, meu, pega a Lua como referência, tá? Já pega a Lua aqui como referência e aponta aqui pra Marte, tá bom? Então, a depender do telescópio, tá? Deixa eu só ver se eu pego um telescópio legal aqui. Deixa eu ver se eu pego um telescópiozinho que de repente dá pra ver. Me dizem 80, não. É, eu acho que não vai dar pra pegar, não. Opa, opa, opa. É, mas esse aqui já não é tão comum. Não, 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 não. É, não vai dar pra pegar, não vai dar pra pegar esse cara no telescópio. Os dois ao mesmo tempo, no campo de visão de telescópio, não dá pra pegar, tá bom? Mas a olho nu, gente, show de bola. É, você vê um ponto vermelhinho do lado da Lua, é Marte, tá? É Marte. Isso nessa virada agora de 15 pra 16, tá bom? Por quê? Porque depois ela vai embora. Tchau, Lua. Tchau, Lua. Mas, ó, baita configuração linda, hein? Baita configuração linda na madrugada de dia 17 do 4. Lua, Marte, Saturno e Júpiter. Lindo, lindo, tá? Isso você consegue observar até umas 5 horas, até umas 5 e meia da manhã, tá? 5 e meia da manhã, porque aí a partir das 5 e meia da manhã até umas 6 horas, tá? Já começam a aparecer os raios solares aqui, ofuscando o brilho desses caras aqui. Aproveitem também pra ver a luz cinéria da Lua durante esse período, tá? Esse vídeo aqui vai valer de 15 do 4 até dia 22 do 4, apesar que eu vou dar uma surpresa pro dia 23 pra vocês, tá? Então, de 15 pra 22. Já aproveita também pra observar a luz cinéria da Lua, que é essa parte não iluminada diretamente pelo Sol. Lindo também de se ver, tá? Muito belo. Gente, belíssima configuração no céu, hein? Para os madrugadores de plantão, tá aí, ó, tá? Uma bela configuração no céu, olha que coisa linda, dia 17. Tira foto, tira foto disso, publica aí pra galera. Muito lindo, muito lindo. E aí, nós vamos ter uma difícil observação aqui lá pelo dia 21, tá? No dia 21, a gente tem a Lua próxima de Mercúrio, mas essa observação, ô bichinho, a defesa de fazer, né? Aliás, eu até também colocaram nos comentários da semana passada, fala de Mercúrio. Mercúrio tá difícil de ver, tá? Mercúrio tá muito complicadinho de a gente conseguir observar Mercúrio, tá bom? Tá extremamente complicado de a gente ver Mercúrio. Então, assim, se você quiser tentar observar Mercúrio, tenta observar Mercúrio, tá difícil. É só pra quem mesmo tá no céu, sem poluição luminosa, que não tem árvore, não tem prédio aí na frente, aí dá pra ver, tá? Mas de resto, gente, tá difícil. Mercúrio começa a ser observado cerca de meia hora antes do nascer do Sol. Você só tem meia hora de observação e muito próximo da linha do horizonte, tá bom? Mas pra quem gosta de desafio, quem sabe, né? De repente, consiga observar. Ele tá bem brilhante, viu? Mercúrio tá bem brilhante, mas tá difícil, tá? Então, se você acordar tipo cinco e meia da manhã pra ver Mercúrio e não conseguir ver, não fica bravo comigo, porque o bicho tá difícil, tá bom? Essa configuração proletária aqui, ela vai perdurar por muito tempo, tá? Por muito tempo aqui, ó, tô avançando o tempo, tá? Ó, tá, 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 tá. O que acontece é que Marte tá no sentido retrógrado, né? Então, bastante tempo aí a gente vai ter essa configuração planetária. E cada vez mais cedo a observação vai acontecer, tá? Se a gente, por exemplo, colocar daqui um mês, tá? Ao invés de a gente ter que, tipo, observar lá pela meia-noite, a gente vai observar essa Júpiter e Saturno, por exemplo, tá? Já às 23 horas, por exemplo. Sempre uma hora a menos, tá? Mais ou menos essa continha aí, tá? Depois de passar mais um mês lá em junho, uma hora antes, lá para as 22 horas, 21 horas, tá bom? Então, perceba que com o avançar dos meses, cada vez mais cedo a gente vai ver esses carinhas aí no céu, tá ok? Muito bem. Deixa eu voltar pro mês que nós estamos. Estamos no mês 4, 15. Agora são 21 horas e 11 minutos, tá bom? Beleza, vamos continuar. Então, tá aqui, eu quero falar da Lua. A Lua que vai ser uma matriz principal aí de alguns pequenos eventos, tá? Dia 19, aí vai ser pra galera que é fera, hein? Pra galera que é feríssima. Você vê que eu tô colocando 5 horas da manhã? Então, eu vou colocar 4 e meia, porque isso aqui é observação pra quem tá no interior, sem poluição luminosa e tem telescópio. Sem telescópio não dá. Impossível. Nós teremos Netuno. A Lua próxima de Netuno. Tá bom? Então, por que que vai ser legal de ver esse cara? Por quê? Por quê? Ó, aqui, ó. Netuno tá aqui. Não, que Netuno tá aqui, bicho. O dia que Netuno estiver aqui, o mundo acabou, né? Né? Netuno. Né? Aqui. Tá bom? Então, por quê? Porque você vai ter a Lua como referencial pra encontrar esse carinha aqui, ó. Ah, cadê ele? Ele tá meio que afuscado por causa da Lua. Tá bom? E porque também tá muito próximo da linha do horizonte, tá? Não vai ser uma observação fácil de fazer, mas quem gosta de desafio e tem telescópio, utiliza a Lua como referencial, tá? E tenta achar um ponto azulado pro lado esquerdo, vindo pro lado nordeste aqui do céu. Difícil, hein? Difícil. Isso aqui é pra ninja, hein? Observação de ninja, tá? Se não conseguir ver, não fica bravo. Bom, galera, praticamente era isso que a gente tem. Não tenho muita novidade. Ah, quase esqueci. Ô, papai. Quase esqueci daquela linda e maravilhosa chamada Estrela da Alva. Você sabe de quem eu tô falando? De quem eu tô falando? Da linda e maravilhosa Estrela da Alva. Hein? Aqui, isso mesmo, do planeta Vênus. Ainda dá pra ver Vênus, tá lindo e maravilhoso, né? E aí o Metroid pergunta, né? Por que Vênus brilha tanto, professor? Professor, existe uma coisa chamada Albel, Albedo, Albedo, A-L-B-E-D-O, Albedo. Isso significa o quanto o planeta consegue refletir a luz do Sol. E Vênus possui um Albedo muito alto, né? Por conta das nuvens, enfim, que envolvem esse planeta, a reflexão dele é bem alta. Então faz ele ser realmente estupendamente muito brilhante, tá? Então, assim, sol se pôs lá pelas 18 horas, enfim, depende do horário que o sol se põe aí na sua cidade. Dez minutinhos depois do pôr do sol, se bobear, antes do pôr do sol dá pra ver Vênus. Tem uma galerinha aí que vê, tá? Mas aí, pra garantia mesmo, uns dez minutinhos depois do pôr do sol, eu vejo aqui na minha janela, às vezes eu tenho que dar aula aí, enfim, fazer algumas coisas aqui, consigo ver o bichão lindo e maravilhoso aí na minha janela, uma que tem face oeste e a outra que tem face leste. Então, é maravilhosa mesmo, tá lindo Vênus aí durante todo esse período aí, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, ainda dá pra ver, ainda tá bonito, tá bom? Em 25, em 25, que já é semana que vem, aí eu falo sobre a live disso, mas teremos a Lua próxima de Vênus também, vai ser sucesso, galera vai ficar perguntando o que que é isso, o que que é aquele ponto prata perto da Lua, tá? Mas isso daqui dez diazinhos, tá bom? Muito bem, gente, beleza. Agora, vamos lá, deixa eu falar de dois Mega Blaster Ultra Gigatero, eventos especiais. Vai fazer essa live bombar. Vai fazer... A live passada nós tivemos 776 visualizações, 110 likes. Gente, gente, nossa, tô muito feliz. Isso é muito legal, imagina, 776 pessoas conhecendo e observando o céu, isso é maravilhoso, né? Amei, amei. E essa live aqui tem que bombar, galera. Ajuda aí, dá like, fala com seus amigos, compartilha, porque vamos ter duas, duas chuvas de meteoros, tá bom? Pra galerinha que tá mandando pergunta aí no chat, eu só tô vendo o chat rolar aí, tá? Daqui a pouco eu respondo as perguntas, tá, gente? Deixa eu primeiro fazer a explanação, aí eu olho o chat aqui, tá bom, galera? Se não, eu vou me perder. Então, vamos lá, duas belíssimas chuvas de meteoros. Anotem aí. Primeira chuva de meteoro, dia 22, bem assim no finalzinho dessa live, quarta-feira que vem, né? Isso, dia 22? É isso aí, quarta-feira que vem, tá? Quarta-feira que vem nós teremos uma belíssima chuva de meteoros que poderá ser observada a partir das duas horas da manhã, tá? Ai, mas esse horário é chato, cara, é horário de astrônomo, tá ligado? Duas horas da manhã, né? Tá bom? Ela vai estar sendo observada no lado norte do céu, na constelação da Lyra, tá? Mais especificamente, tá? Nessa estrelinha aqui, ó. Vocês estão vendo a Lyra? Não? Não viram a Lyra aqui? Essa estrelinha aqui, chama-se Vega, é a estrela mais brilhante da constelação da Lyra, tá bom? Qual é o problema? Eu vou dar uma má notícia e uma boa notícia pra galera que está no sul, tá bom? A má notícia pra galera que está no sul é que como a Lyra, a constelação da Lyra, é uma constelação boreal, pro lado norte do céu, quem está no sul vai ser prejudicado. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó, Porto, Porto Alegre, tá? Então, a galerinha de Porto Alegre vai ser um pouco quanto prejudicado, porque a chuva de meteoros vai estar muito próximo da linha de horizonte, que é essa aqui, inclusive. Tá? Não é, April Lirius, não é essa, mas vai estar aqui, ó, próximo aqui, ó, tá? Não é ela mesmo, April Lirius, ela mesmo, tá? Tá aqui, ó, um pouco acima da estrelinha Vega, tá? Eu estou pra galera do Suzão, Porto Alegre. Aí, o que ele vai ter que esperar? Às três horas, às quatro horas, cinco horas da manhã. Então, pra galera de Porto Alegre, a melhor visualização, tá, estará em torno de três da manhã, porém, às quatro e cinco vai ser o top de linha. Só que você tem que ter um horizonte sem poluição luminosa, tá? Porque se tiver poluição luminosa aqui, você não vai ver. Por quê? Porque a faixa de poluição luminosa vai te impedir a observar essa chuva aqui, linda e maravilhosa. Então, assim, cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, olha pro horizonte norte, bem no norte. Pouco acima vai estar aqui a Lira. Agora, subindo pra galera, um pouco mais acima, vamos colocar aí... Eu sempre coloco o Rio de Janeiro, né? Vamos colocar Minas Gerais? Né? Vamos, sei lá, colocar Viçosa de Minas Gerais. Pronto, vamos colocar aí, Viçosa de Minas Gerais. Você vê que já, ó, a altura é bem maior, né? A altura bem é maior. E quatro horas da manhã, tá bem aqui na linha meridiana, né? Passando bem na linha meridiana, que separa o céu em duas partes, né? Que você tem a linha meridiana passando pelo norte, passando pelo Zénit e caindo lá no sul, tá bom? Então, pra galera que tá aí na região sudeste, de maneira geral, a partir da uma hora da manhã, duas horas da manhã, já dá pra ver essa chuva. Aquilo lá do nordeste do céu. Duas horas da manhã ela tá ganhando altura, três aqui, horas da manhã, entre três e quatro horas, melhor horário de observação dessa chuva. Cinco horas também dá pra ver, tá bom? Mas o melhor horário mesmo é quatro. Quatro horas da manhã é top de linha. Vamos subir mais pro Brasil? Vamos parar agora lá pra galera, sei lá... Deixa eu ver, galera de Natal. Pode ser Natal? Vamos pra Natal? Natal Brasil. Olha onde ela vai parar. Quase não veio aqui na tela, né? Linda, né? Então, aqui, ó. Pra galera de Natal, o melhor horário de observação é às três da manhã. Sendo que pode começar sua observação lá pelas vinte e três horas, às vinte e duas horas da meia-noite, tá? Vinte e três horas e trinta minutos já dá pra começar, tá bom? Mas o melhor horário mesmo pra vocês é uma e meia da manhã, duas e meia, três e meia da manhã, linha meridiana aqui, ó. Três e meia da manhã, três horas da manhã. Então, entre uma e meia da manhã até as três e meia, só que você consegue observar as quatro e meia, as quatro e meia, né? Tem umas quatro horas, tá bom? Quatro horas aí. Então, entre uma e meia e quatro horas, top de linha pra galera da região nordeste, região norte, enfim. Vai dar pra ver essa belíssima chuva de meteoros. Ah, mas pelo amor de Deus, no dia vinte e dois, fechou o céu da minha cidade, tá? Cara, não tem problema. Dia vinte e um você consegue observar. Dia vinte e dois você consegue observar. Dia vinte e três você consegue observar. Dia vinte e quatro também. E cada vez que vai passando um pouquinho mais, vai decaindo a quantidade de meteoros, porque é uma fórmula logarítmica que a gente tem aí na história, tá bom? Então, ela cai forte mesmo. Mas o melhor dia mesmo aí pra observar é vinte e dois por aí, tá bom? Duas horas da matina pro Brasil inteirão, tá bom? Quantidade. De dezoito a trinta meteoros a cada uma hora, e a magnitude é dois ponto um dos meteoros. Se você conseguir ver verga, peraí, dois ponto um, vamos tentar pegar alguma estrela próxima aqui. Aqui a gente tem o cisne, né? Aliás, me perguntaram sobre o cisne também, tá? Vamos aproveitar? Eu vi lá, eu dei uma rápida olhada no... Como é que chama? Nos comentários do YouTube, né? E me perguntaram do cisne. Olha o cisne aqui, que lindão, gente. É bonito, né? Você tá vendo o cisne aí? Não? Olha ele aqui, ó. Aqui nós temos a asa do cisne, aqui a asa. E aqui a gente tem o corpo dele, tá bom? Esse é o cisne, se você não acredita, vamos lá. Antes de colocar, deixa eu colocar aqui, ó. Então tá aqui a asa do cisne, tá bom? E aqui você tem o corpo do cisne, tá? Então esse é o cisne. Muito bem observado nessa região da galera do norte e nordeste, ok? Se nós formos descer de novo, vamos pra São Paulo agora? Vamos pra São Paulo. Se a gente for pra São Paulo, por exemplo, o cisne já fica mais pra baixo, tá vendo? Já é um pouco mais difícil de ver o cisne em São Paulo. E ainda que eu tô às quatro horas da manhã, hein? Tá? Cinco horas da manhã ele não tá aqui, ó. Essa constelação é linda de ver no céu. Acho ela é muito linda, cara, o cisne. E você também tem, pra galera, agora, pra galera de Porto Alegre, aí vai ter que chorar, porque não vai dar pra ver, né? Porto Alegre, porque é uma constelação boreal, né? Ó, o cisne tá difícil, cinco da manhã já tá difícil de ver o cisne. Mas o fato é, se você ver essa estrela, deixa eu tentar lembrar o nome dela, Deneb, não. Deneb! Muita coisa, quando eu acordei minha filha, desculpa, lembrei o nome dela. Deneb, tá bom? Se você conseguir observar Deneb, muito provavelmente você vai conseguir observar essa chuva de meteoros aqui, ó. Tá bom? Então tenta desenhar o cisne, tá? Tenta desenhar o cisne aqui. Procura essa estrela que é muito brilhante, dá pra ver o olho nu com toda a facilidade em céu com poluição luminosa. Aliás, dá ela no céu com poluição luminosa. Mas quem sabe que se você ver Deneb aqui, ó, na ponta dele aqui, Fechou. Aí você vai conseguir ver a Vega, que é a da constelação da Lira, e a chuva de meteoros que tá pra cima da Vega. Tá bom? Um dia eu vou falar sobre Pegasus aqui, tá bom? O quadrilátero de Pegasus, enfim, constelação da Primavera, etc e tal. Mas o foco são esses caras aqui, tá? Muito bem. Aí você é de Porto Alegre, né? Você tá triste. Tá falando, ah, meu, uma chuva de meteoros, caralho, meu Deus, eu não vou ver, tira o cabelo, meu Deus. Ah, calma. Eu tenho uma outra chuva de meteoros, mas linda e maravilhosa, só pra cá. Agora, pra galera do Sul. Pra galera do Sul. É lógico, né? Pô, privilégio. A galera é só do Norte, vai ver? Não. Vamos inverter? Então, vamos fazer o seguinte, agora eu vou colocar 23, em vez de ser, 22 é a galerinha do Norte, 23 é a galerinha do Sul, a galerinha do Sul vai ser privilegiada, em vez dessa chuva de meteoros. Às 21 horas, tá? Dia 23, eu sei que nosso vídeo deveria ir até dia 22, mas já vou dar um spoiler de 23, tá bom? Então, ó, dia 23, às 21 horas, a gente vira tudo, vira o jogo, vai pro lado sul, tá? Vai pro lado sul. E aí, a gente procura a nossa consideração da popa, né? Vamos lá, deixa eu tirar aqui as linhas, tá bom? Aqui a gente tem arquituros, tá? Canops, perdão. Opa, pai. Canops, tá? A gente tem a Canops, tá ok? A consideração da popa, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, cadê a popa? Linha, limites, er, 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 rótulo das considerações, tá? Tá aqui, ó, tá? E ó, bem essa chuva aqui, ó, pipopídeas, olha que nome bonito, pipopídeas, né? Pipopídeas tá próxima de Canops, tá? Aqui, ó, tá bom? Então, essa chuva aqui, tá? Pra galera que é lá, pra galera que é lá do sul, né? Já vai ver ela bem alta a partir das 19 horas. 19 horas, deixa eu tirar os nomes daqui, sai daqui. Tá poluindo muito meu céu, né? Também tá poluindo... Ah, tá bom, deixa aqui, as pequenas, as pelíduas do sul, tá? Então, galerinha, o que acontece? Ó, galera do sul, hein? 19 horas, as pontadoras da Cruz, Alfa e Beta do Centauro, Cruzeiro do Sul, essa estrela aqui, meu, é estupêndula, em termos de brilho, maravilhosa, tá ok? E aqui, um pouquinho pra cima dela, de Canopos, só dá ela. Se é a polícia luminosa, só dá ela. Você tem aqui a chuva de meteoros. A partir das 19 horas, tá bom? E vocês vão ver essa chuva aí até a meia-noite, tá? Galera do sul, tá bom? Galera do sul. São 40 meteoros a cada uma hora, dá quase um por minuto, um pouquinho menos de um por minuto, tá bom? E magnitude 2.0 também, tá? Se você ver, por exemplo, aqui, essas estrelinhas aqui do Cruzeiro do Sul, totalmente você vai conseguir ver a chuvinha de meteoros aqui. Lógico, se estiver no céu sem polícia luminosa, você vai ver mais do que a galera que está no céu com polícia luminosa. Fechou? Tá bom? Vamos lá, pra galera de São Paulo. Bora. Pra galera de São Paulo, ok? São São Paulo. Vamos pro Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Aí eu agrado todo mundo, todo mundo fica feliz, né? Pra galera de Rio de Janeiro, olha já como caiu, né? Quer dizer, ficou mais perto da linha do horizonte. Porque nós estamos subindo em latitude. Subindo em latitude, as constelações austrais, pro lado sul, vão cada vez mais se aproximando da linha do horizonte, ok? Então, a galera que está lá no Rio, começa a observar a partir das 19 horas, só que ao invés de ir até meia-noite, como lá em Porto Alegre, a observação de vocês vai até as 23 horas. Tá bom? Vai até as 23 horas. Então, a partir das 19 horas, já é um bom horário pra vocês observarem. Tá ok? Beleza? Fechou. Agora, pra galera que está lá no norte, aí eu vou ter que dar uma notícia ruim pra vocês. Também vocês não querem tudo, né? Vocês já tiveram uma chuva de meteoros que eu falei agora um pouco pra vocês. Pra galera que está no norte, a partir das 19 horas, tá? 18h30, 19h. 19h, tá bom? E muito próximo da linha do horizonte sul. Porque vocês estão lá no norte, e essa é uma constelação do sul, sendo que a observação de vocês vai no máximo até 21h, 22h. Tá? Então, tipo, 19h é o horário de vocês observarem. 19h até as 20h. Aí já começa a complicar. Vocês ainda têm o privilégio, ainda têm o privilégio de ver o cruzeiro do sul aqui, ó. Tá? E a estrela Canopus. Tá bom? Tá? Se quiser usar essa estrela como referência, também pode. Porque a estrela mais brilhante do céu noturno é a Sirius. Tá? Então procura Sirius, que está estupenda no céu. Pega Canopus aqui pro lado sul. Você vai ver alguns meteoros riscando o céu por aqui. Tudo olho nu, hein, galera? Pelo amor de Deus, não é teloscópio nem binóculo. Tá? Esquece, o teloscópio e o binóculo. Tá bom? Então, gente, aí que tá. Aí são as nossas informações. A gente tem duas belíssimas chuvas de meteoros, tá? Agora, quem tá aí numa região privilegiada é a galera de Minas Gerais, a galera de São Paulo, a galera de Rio de Janeiro, tá? Esses estão privilegiados em ver. Por quê? região sudeste de maneira geral, porque é o seguinte, vocês vão conseguir ver as duas chuvas de meteoros com facilidade. Tá? Vocês conseguem ver com facilidade as duas chuvas de meteoros. Então, por exemplo, vamos colocar dia 22, tá? Pode ser 22, 23, 24? 22, às 19 horas, você tá vendo aqui esse lado sul do céu. Pô, olha que chuva maravilhosa, olha o Cruzeiro do Sul. Aí você vai virar pro lado norte, tá? Vira pro lado norte e lá pelas... Opa, peraí. Eu avancei os dias, né? E lá pelas tantas da madruga, aqui, ó. Ó lá. Quem tá nascendo a vega. Às duas da manhã, às três da manhã, você já vai ver aqui a outra chuva de meteoros. Então, pra galera que tá na região sudeste, tá show de bola. Porque de um lado vai ver a chuva, sei lá, às nove horas da noite e do outro, às duas horas da manhã, vai ver a outra chuva. Olha que legro de Marte, né? Não esquece desses caras aqui no céu, né? Chuva de meteoros, vega no céu, cara, cisne aqui, lindo e maravilhoso, né? Júpiter, Saturno e Marte. Cara, esse céu tá lindo, esse céu tá lindo, tá bom? Bom, vamos lá. Sobre a Lua ainda, sobre a Lua ainda, deixa eu voltar pro dia 15, tá? Sobre a nossa amiguinha Lua, 16 aqui próximo de Marte. Eu prometi pra vocês, tá? E aqui é jogo rápido. Eu prometi pra vocês que nós iríamos falar sobre as crateras da Lua, tá? Então, isso aqui é ou a olho nu ou pra quem tem telescópio. Olho nu, dá pra ver os mares, tá bom? Então, por exemplo, hoje, né? Que dia que é hoje? Hoje é dia 15, 21 e 31, mas aqui, ó, tá? O que a gente tem aqui? Eu falei pra vocês, na semana passada, tentar baixar um programa chamado Virtual Moon Atlas, né? Até dei a referência, o link pra galera que baixou. Eu não sei se a galera toda baixou aí ou não, tá? Mas eu vou colocar pra vocês o Virtual Moon Atlas aqui pra vocês, tá? É esse softwarezinho aqui, ó, tá? Ele chama-se Virtual Moon Atlas, tá? Eu coloquei o like, eu coloquei o link, like é fogo, né? Coloquei o link pra vocês e etc e tal, tá bom? Então, esse sitezinho aqui, ele me traz as crateras da Lua, né? Não é legal isso? Ele me traz as crateras da Lua. E aí, vai o seguinte, toda vez que vocês... Acho que deu uma travada aí, né? Ou não? Ah, tá. A Nelly falou que baixou e instalou, né? Eu não estou me vendo aqui no vídeo. Deixa eu dar um refresh aqui pra mim, pra ver se eu estou me vendo no vídeo aqui, porque eu não estou me vendo no vídeo. Estou preocupado. Será que deu? Aí. Peraí. Aí. Pronto. Então, tá aqui, ó. Esse é o Virtual Moon Atlas. Quando vocês baixarem, vai em configuração aqui, tá? Configuração, general, e coloca a tua latitude e longitude. Ah, professor, mas eu não sei minha latitude e longitude. Tá? Configuração geral aqui, ó. General. É, general. Tá? Vai aqui, ó. Ah, mas eu não sei minha latitude e longitude. Então, faz o seguinte. Deixa eu ajudar vocês aí. Tá? Deixa eu arrumar o OBS aqui, pra mudar a tela. Vem aqui, ó. Vai no tal do Google Maps. Tá? Google Maps. Tá bom? Vai aqui no Google Maps. Minha internet tá um pouco... Tá lenta, né? Ela tá devagar quase parando. E aqui eu tô com medo de travar tudo. Porque eu já tô abrindo um monte de janelinha. Né? E o Google Maps pede uma memória, pede uma internet violenta, né? Beleza. Ok. Vai no Google Maps. Espero que não esteja travando o meu vídeo. E você digita o seu endereço. Sei lá. Deixa eu colocar lá no printer. Beleza. Planetário Digital de Santo André. Planetário Johannes Kepler. Onde eu sou coordenador científico de lá. Muito bem. Vindo aqui, ó. Aqui em cima. Nessa barrinha de ferramentas, galera. No link, né? Onde tá. Se você avançar aqui, ó. Eu cliquei, ó. Vendo que aparecem os números? Aqui em cima. Arroba menos 23.67. Menos 46.53. Esse primeiro cara é a latitude. Esse segundo cara é a longitude. Então você pode pegar e digitar o endereço da tua casa. Tá? Você pode digitar o endereço da sua casa. Que você vai obter exatamente tua latitude e longitude. Tá bom? É por aqui que a gente pega. Tá bom? Tá? Entenderam? Fechou? Ok. Muito bem. Aí, o que que acontece aqui? Deixa eu agora fechar essa telinha. Eu vou pôr de volta no OBS aqui pra vocês. Acho que já voltou, né? Voltou. Voltou. Isso. Então eu tô aqui com o meu amiguinho. Por via das dúvidas. Beleza. Só confirmar se vocês estão vendo o OBS aqui. Tá? Bom. Enquanto tem esse delayzinho de vídeo. Voltou. Isso. Virtual Amuatlas tá aí. Ok. Beleza. Só deixa eu clicar no negócio aqui. Beleza. Então, o que que acontece, galerinha? Quando eu vou aqui, ó, em configuração, tá? Quando eu venho aqui em configuração e vou digitar aqui, ó, tá ok? A latitude e longitude, eu vou colocar aqueles valores que eu vi lá no Google Maps, tá? Só que pensa o seguinte, gente, tem que ser ponto, tá? 23.67, no meu caso, tá? 23.67. E aqui tem que ser sul, tá ok? No caso da longitude, nós vamos pôr, eu vou pôr no meu caso, 46.53 e vou pôr o oeste. Ah, não é leste, é W. Ok? W. Oeste. Tá? E aí eu dou ok. Tá? Ah, antes, tá? Vê aqui, ó, country, Brasil e só time zone, no meu caso, América do Sul, São Paulo, tá bom? É engraçado que eu acho que não tá mostrando a janela de configuração. Engraçado, eu tô vendo o meu retorno do YouTube, não tá mostrando a janela de configuração, tá, turminha? Então é assim, você vai ter que ir em configuração, general, e digita latitude, sul, longitude, W de oeste, tá bom? Vai ter a opção de country, Brasil e time zone, América, no caso, o meu, São Paulo, tá? E vou dar o ok. Pronto. Aí ele já ajustou. Tá bom? Beleza? E olha que lindo, cara. Olha que legal isso, né? A gente tem a figura da lua aqui. E aí, se eu, de repente, ah, pô, tô vendo a lua, que será que é essa cratera aqui? O que é a Maré e Ibirum aqui, ó? Clica nela, tá? E aí você vai ter as informações, tá? Você pode digitar aqui também, ó, tá? Ele vai procurar pra você aqui as informações, tá bom? Você também pode, de repente, dar um zoom aqui, ó. Pô, eu tô querendo ver o nome dessa cratera aqui. Clica nela. Aqui, ó, cratera de Erastótenes. Aí vai dar toda a informação da cratera pra vocês aí, tá? Então, essa é a minha dica pra vocês, tá? Poder acompanhar aí, através das fases da lua, poder observar as crateras dela e saber que nome, quem são elas, quais são as crateras que nós temos, tá bom? Experimenta usar esse software, ele é muito legal, vale a pena. Pra galera que tem telescópio, isso aqui, ó, você pode inverter. Então, às vezes, a gente vê invertido por causa do espelho, né? Vê invertido por causa do espelho. Ou quem tem luneta, né? Vê aqui invertido de ponta cabeça. Então, você pode inverter aqui também, tá bom? Essa também é a dica pra galera que tem telescópio, tá ok? Ou binóculo. E aí, gente, vale muito a pena. É muito legal, principalmente pra quem tem telescópio, tá? Pra quem tem telescópio aqui, ó, você pode andar com a lua, clicar e subir. Pô, eu tô vendo essa cratera aqui, qual que é ela? Tô vendo aquela, qual que é essa cratera? Meu, é outra história você usar esse software, tá? Você poder usar esse software enquanto você observa o céu aí da sua cidade, principalmente nos terminadouros aqui, ó. Nessa faixinha chamada de terminadouro. É aqui que é legal de ver quem tem telescópio. Ou... Telescópio, mas telescópio, tá bom? Eu adoro ver essa parte do terminadouro, porque aí você vê a sombra, né? É muito legal. Tá bom, gente? Então, ficou a dica aí do software pra vocês. Todo mundo me pergunta sempre qual é o software que eu uso, né? Pra poder mostrar as estrelas, enfim, né? Sempre me fazem essa pergunta. Esse aqui. Esse aqui é o estelário, tá, gente? Esse aqui é o estelário. Vocês conseguem aí... Eu tenho 20 e tantas aulas, 26 videoaulas sobre observação do céu noturno. Não está completa, mas as 8 ou 9 primeiras videoaulas falam sobre como instalar estelário, como configurar estelário, como mexer no estelário, tá bom? Vocês têm isso no canal do Núcleo de Observação do Céu do YouTube. Núcleo de Observação do Céu do YouTube. Tá, procura lá, tá lá. Eu parei de gravar as videoaulas de observação noturna, porque nós estamos num projeto muito grande de poder gravar vídeos profissionais pra galera que tá em casa, pras crianças que estão em casa, tá bom? Então eu tive que parar com esse projeto pra ir pra esse projeto. E semana que vem eu vou começar a gravar ou roteirizar as videoaulas direcionadas para curso de professores que estão em casa também, tá bom? Bom, galerinha, esse é o meu recado que eu tenho aí pra vocês. Eu tô muito feliz em fazer essas lives com vocês participando, tá? Nós batemos aí 110 likes na semana passada. Acho que eu nunca ganhei tanto like, tô mal feliz, né? Teve uma pessoa que clicou aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Teve uma pessoa que clicou... Não aparece o chat? Ah, aparece. Teve uma pessoa que clicou aqui embaixo, fez uma doaçãozinha aqui, ó. Tá? É, mostra que você apoia o professor Marcos Calil. Teve gente que... Ah, eu não mostrei essa tela, tá? Mas aí no chat aí de vocês tem um cifrãozinho de dinheirinho, né? Uma pessoa aí me ajudou. Agradeço imensamente pela ajuda, tá bom? E vamos lá, vamos tentar responder umas perguntinhas de baixo pra cima, rapidinho, que a gente já tá aí quase 40 minutos, né? De videoaula aí, de aula pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Joab Correira, tudo bem, tudo em ordem com você, tá? Alguém também colocou no comentário do vídeo passado que viu alguns pontos passando, tá? Eu não lembro quem foi. Esses pontos que você viu passando são satélites. Eu tive a grande oportunidade, até postei no meu Twitter, pena que minha câmera não pegou. Eu vi os Starlinks. Eu vi 20 Starlinks em 10 minutos. Meu, é lindo, é show de bola. Aí veio meu sogro, minha sogra, minhas filhas. Mas foi uma festa, né? A gente observando. Meu cunhado, que meu cunhado é top de linha. Meu cunhado viaja muito pelo mundo atrás de fotografia. Ele já foi pra Noruega. Meu, que já teve foto publicada na Nest, no Geographic. O cara é show de bola, tá bom? Então, vamos lá. Salmo é um grande abraço. Muito obrigado pelos coraçãozinhos aí, pela live, nota 10. Obrigado por isso, tá? Metroid Gamel. Qual era o software que você usava? Aquele antigo? Metroid, esse era o... Eu acho que você tá falando do Observatório Astronômico, tá? Que é o Star Knight. Star Knight era a versão original dele. Fizeram uma versão pro Brasil há muitos anos, para professores do estado de São Paulo, Observatório Astronômico. E que os professores não sabiam mexer, e ninguém acabou utilizando. Eu peguei aquele CD pra mim e usei. Só que ele não mais roda no Windows atuais. Eu tenho um computador tão velho, mas tão velho, tá? Um notebook que nem bateria tem só pra rodar esse software. Tá bom? Muito bem. Boa noite, Marrone. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui. Daniel. Ok, Nani. Mora sobre o Trópico de Capricórnio. Ah, Nani. Aí tá ótimo, hein, Nani? Campinas, é isso? Joab. Rosângela se chama Alfa Centauri, Beto Centauri. Uma discussão legal aí. O Márcio Viana, meu grande seguidor de Twitter também, cara. Né? Perguntando se a galera viu a Super Lua. Tô encasquetado ainda, né, cara? Mas show de bola, cara. Tá? Pepper. Amo chuva de meteoros. Eu também. Patrick Oliveira. Professor, tenho binóculo Lugan. Legal? 10 por 50. Tranquilão. Tenho alguma coisa. E aí não há o que se faça pra você poder colimar binóculo. Tá? Não dá. Ele colocou aqui. O binóculo não sofreu nenhuma queda. Olha, Patrick. Geralmente essas coisas... Se você escrever isso, você já sabe que geralmente ele acaba fazendo baguncinha por queda, tá? Então é algum defeitinho de fabricação, tá? Não dá pra colimar, tá bom? Marte dará um espetáculo. Também acho. Ô, Guto aí. Beleza, Guto. Finalmente consegui acompanhar a live desde o começo. É isso aí, Nani. Tá? Marcos Cruz. Professor, fala aí também de Sobral. Rapaz, eu já tive em Sobral, hein? Tive em Sobral. Maravilhoso, Marcos Cruz. Tá? Einsteinzão aí, hein? Einstein foi show de bola por aí, hein? Patrick Oliveira. Professor da imaginação. Tá? Ainda é o campo da imaginação. Tá bom? Professor, eu estou chegando atrasado na live, mas estou curioso em saber se nesse final de semana que passou foi a vez de Goiânia presenciar um rastro de satélites. Sim. Wellington, o Starlink passou assim em muitas cidades. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um curso que eu sempre deixo pra vocês aí embaixo no link. Custa R$25, cara. É um curso de uma hora sobre como observar satélites artificiais, tá? E não só é isso. Eu falo um pouquinho de lista espacial, falo do Starlink, etc e tal. Quer ver, ó? E aí eu dou essa dica, tá? Pra vocês. Revisabove. Por isso que vale a pena ficar até o fim da live, tá vendo? Quem não fica, não pega essas dicas, né? Então tá aqui, ó. Esse site Revisabove, tá, Wellington? Ele é top de linha. É ele, aliás. Tá? É ele. Tá bom? E aí, eu tô ainda com a localização de Atibaia porque eu fiz algumas observações lá de Atibaia do coisa. Você vem e clica aqui em localização. Primeira coisa, tá? Clique em localização. Isso tudo eu ensino lá no meu site, no curso. Tá? Meu, R$25, cara. Mas, enfim, né? Isso é mais pra pagar a conta de luz, hein? Mas tá aí, ó. Você clicando em Atibaia, na Nó em Atibaia, a sua localização vai estar 0000 quando você colocar aqui, tá? A priori. Depois ele grava as localizações. Você pode criar login também. E aí você cria várias latitudes e longitudes de observação. Lá eu ensino como fazer isso, como colocar latitudes e longitudes, etc e tal. Aqui você coloca cidade. Você colocou Goiânia, né? Então vamos lá. Goiânia. Aliás, manda um abraço pro professor Paulo Sobreira, do Planetário, tá? É meu. Ele é meu mestre, assim. A gente começou a trabalhar com ele, acho que é uns 15 ou 16 anos, lá no Planetário do Carmo. Nós trabalhamos juntos, né? E depois ele foi. Quem tá lá também é o Rafael, que fez doutorado aí. Também foi meu pupilo também. Pupilo de Sobreira, lá no Planetário do Carmo. Tá aí em Goiânia, agora trabalhando no Planetário. Ele fez doutorado, eu acho que doutorado e mestrado, na USP de Astronomia, tá aí trabalhando aí, tá bom? Então vamos lá. Coloca a Goiânia, pesquisa. Ele já acha aqui Goiânia, tá bom? Já acha Goiânia. E aí tem a latitude e longitude aqui. Verifica se quiser colocar na mão, tudo bem. Tá bom? Goiânia tá aqui. Legal. E aí você coloca confirmar alterações. A partir daí, meu amigão, Wellington, e todo mundo, né? Coloca a tua cidade aí, tá? Você vem aqui, ó. Deixa eu ampliar a tela aqui pra vocês. Você vem aqui, ó. Starlinks, cara. Nossa, só tem Starlinks. Starlinks, ou qualquer outro tipo de satélite, tá? O Hubble, o ISS, mas eu gosto mais de colocar banco de dados de satélite. Bancos de dados satélites, tá? Eu clico aqui. Isso tudo eu explico lá no meu curso, tá? E aí... Ah, não, peraí. Banco de dados satélites, desculpa. Satélites brilhantes. Cadê eles? Eles cadaram, né? Previsões de áreas para satélites, dos satélites mais brilhantes. Aqui, desculpa, desculpa. Previsão de áreas para passagem dos satélites mais brilhantes. O banco de dados eu utilizei pra fazer uma pesquisa sobre a quantidade de satélites que nós temos aí orbitando a Terra. Mais de 36 mil, tá? Então ele vai colocar aqui, ó. E aí eu explico no curso essa ideia de magnitude, etc e tal. E eu acredito que em Goiânia, você já conseguiu ainda ver 4.0. Mas vamos pôr 3.5, tá? Vamos pôr 4.0 pra Goiânia, tá bom? Então, por exemplo, pra você ter uma ideia... Agora já foi, né? Vamos colocar amanhã, dia 16, pra ficar um horário gostoso pra você observar no anoitecer, tá? Confira as alterações. Então, pra você, Wellington, especialmente aí pra galera de Goiânia, Brasília, enfim... Vamos ver se tem... Olha lá, bichão, passando vários estarlings aqui, ó. 18, 19, 18, 20, 18, 22, 18, 23, 18, 24, 18, 24, 18, 24, 53, tá vendo? Tudo isso vai passar no seu céu, tá? Não é só o Starlink, não, cara. Você pode ver todos esses caras aí no seu céu, tá? Mas aquela fileira de Starlinks, um passando atrás do outro, tá? Tá aqui, ó. Tá bom? Essas aqui são as coordenadas. Eu ensino tudo isso no meu curso. E a carta celeste tá aqui, ó. Clicando lá no flare dele. Ele vai passar próximo da estrela Sirius do Cão Maior, tá bom? Uma bela referência pra você aí, tá bom? Próximo da estrela Sirius do Cão Maior. Você vai ver eles passando assim. Tá bom? Beleza? Tá, Wellington? Então essa foi especial aí pra você e pra todo mundo aí, ok? Bom, gente, são 21 horas e 50 minutos, tá? Rosângela, qual o nome das duas estrelas que já foi respondida? A pessoa respondeu bem, mandou bem aqui. Radar Higel Quintalos, o Guto mandou bem. Aliás, Guto, eu queria conhecer um pouquinho melhor você, viu, Guto? Você manda bem aí em algumas informações, algumas que a gente pode... Mas, enfim, é legal, Guto, tá? Queria saber um pouquinho mais de você, o que você faz aí, que o Guto também é um bom seguidor aí da galera, tá bom? Professor, Patrick, professor, dentro das possibilidades de terra formar um planeta, mais fácil é Vênus, Marte ou as luas de Titã ou Saturno? Sem dúvida, Marte. Tá, Patrick? Sem dúvida, Marte. Eu tinha... Pena que eu saí no Colégio Dante Alighieri, São Paulo, eu dava orientação de astronomia pros alunos. Eu tinha dois alunos, uma aluna e um aluno. Eles estavam fazendo, dentro de um aquário, a terra formação de Marte e a terra formação de Vênus. E nós já estávamos fazendo solo... De Vênus não, peraí. Era terra formação de Marte e terra formação da Lua. E nós já tínhamos feito o solo de Marte e nós já tínhamos feito o solo da Lua. Já tínhamos feito, já. E aí a gente estava na discussão da atmosfera da Lua e a atmosfera de Marte, que a gente já estava com os gases, estava a ponto de comprar. E montar todo o esquema dentro de um aquário. E o menino ia cultivar aspargo. Porque aspargo, pelas pesquisas que a gente fez, é a planta que mais se adapta ao ambiente marciano. Mas aí, infelizmente, eu acabei saindo, enfim, por uma série de questões. Acabei pegando a coordenação da faculdade e tal. E não pude dar continuidade a esse belíssimo projeto deles. Mas era um belo projeto, tá bom? Bom, galerinha, vou terminar a minha live. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui no final. Campo Grande, um grande abraço, Maria Lina. Vi essa semana passada por três vezes. Então, sabedete. Maria Lina descobriu sua página por acaso. Que bom, que bom, Maria Lina, que bom. Se inscreve no canal aí, tá bom? Tem o Twitter também. Prof, como é que coloca chuva de meteoros no estelário? Você sabe informar? Marcos Cruz, tem lá um ícone. Não consigo desligar de vocês, porque eu amo vocês. Eu amo vocês. Marcos Cruz, aqui, ó. Vem aqui embaixo com o mouse, vem aqui. Vai aparecer aqui no meu, não aparece por causa das... Dos inscritos aí, se inscreva no canal. Momento astrofórico. Descendo aqui, você tem um monte de pontinho de chuva de meteoros, tá? Outra forma, Marcos Cruz, é você vir em janela de opções. Você pode vir aqui, ou janela de opções, tá? Tá bom? Ou então, aqui, ó. Janela de configuração. Nesse último, complementos aqui. Deixa eu ver se tem chuva. Aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Nessa ferramenta aqui, ó. Tá? Nessa última aqui, complementos, você coloca aqui, ó. Chuva de meteoros. Cadê ela? Chuva de meteoros. Tá bom? E aí você pede pra configurar. Você clica aqui embaixo, ó. Carregar ou iniciar. Opções, tá vendo? Carregar ou iniciar. E você pode configurar também, tá? Você pode, aí você vê, radiante e tal, atualização. Pede pra atualizar, atualizar agora e tal. Tá bom? Ele vai dar uma atualizada, etc e tal. Ok? Então é aqui. Tem outras coisas que você pode pôr também aqui. Fechou? Vamos lá. O que mais? Galeria do meteorito. Galeria do meteorito, galera. Bom, vocês são muito queridos, tá? Muito queridos mesmo. Joyce, parabéns pelo ótimo trabalho. Utilizo seus vídeos e minhas aulas. Ah, Joyce, é aqui de Santo André. Realizei vários cursos na Sabina. Então, que legal. Joyce, eu tô gravando aí. Vou começar a gravar uns cursos pra professores, provavelmente direcionado pra UBA, tá? Que mais? Nani, boa noite, boa noite. Eu acompanho também a galeria do meteorito. Legal, tá? Nani, eu monto minha agendinha de observação. Logbook. Se chama-se Logbook, tá, Nani? Observação da Semana com os vídeos do seu canal. Obrigado. Fantástico. Temos lives nessa época de quarentena. É isso aí. Tá bom? Bom, galera. 21h53. Estamos 50 minutos na live. Quase uma hora. Quero deixar pra vocês aí um enorme abraço pra vocês. Um grande beijo aí pra todos vocês. Tô aqui, ó. Minha casinha de fundo aí. Enfim, a gente tá em casa. Fica em casa, né? Mas a gente tá aí. Tá bom, galera? Quero deixar um enorme abraço pra vocês. Amo vocês. Um grande abraço. Bons céus pra todos. Pra todo mundo. Bons céus. Astronomia em casa. Dá pra observar pela janela. Sim. Tá bom? E se vocês verem a chama de meteoros, põe lá no meteorito que vocês viram alguns meteoros. Quantos vocês viram. E também põe aí embaixo nos comentários se vocês viram os meteoros. Tá ok? Grande abraço. Valeu, meteorite. Valeu, Joab. Valeu. Me lembra, Joab, na próxima de falar sobre a Esplenha do Sul. Tá bom? Tô terminando aí, mas você me lembra aí. Tá bom? Amo vocês, sim. Tá bom, galera? Valeu. Abraço. Até a próxima live. Boa noite pra todos. Bons céus pra todo mundo. Até a próxima.